Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de pesquisa aplicada à educação. Na aula passada falamos sobre o projeto de pesquisa, que é algo fundamental para a nossa disciplina. Na aula de hoje vamos falar sobre a metodologia e entender como construir a revisão de literatura. Lembrando que temos um fórum Tira Dúvidas para cada aula, então se surgir dúvidas aí, não deixem de anotar para que em um momento posterior vocês coloquem lá no fórum. Vamos começar o conteúdo da nossa aula falando sobre a metodologia. Acompanhem comigo aqui no slide. A metodologia é um conjunto de abordagens de técnicas e de processos que são utilizados para resolver o problema indicado no projeto de intervenção. Deve levar em consideração os objetivos a serem alcançados. O próximo slide diz assim, podemos definir a metodologia como sendo um modo, a maneira que iremos realizar a nossa pesquisa. Ou seja, pessoal, a metodologia em nosso projeto de pesquisa é como você vai produzir o seu trabalho. E para isso nós devemos considerar três itens muito importantes que seria o tipo de pesquisa, um método que iremos utilizar para fazer a abordagem da pesquisa e o tipo de coleta de dados. Então podemos entender a metodologia como etapas que devem ser seguidas para alcançar os objetivos. Neste texto, ou melhor, quando você estiver escrevendo um texto, uma descrição bem elaborada e de fácil compreensão dos passos a serem seguidos para alcançar os objetivos do trabalho é recomendada. Bom, agora que entendemos a metodologia, vamos começar a falar sobre as citações. que é algo extremamente importante para fundamentar o nosso pré-projeto. E será muito utilizado futuramente quando trabalharmos com a revisão de literatura. Vamos para o slide. O que são citações? Citações são pequenos trechos de texto, escrito por outros autores, que visam reforçar uma ideia que estamos desenvolvendo. Permite ao autor sustentar uma ideia ou demonstrar um raciocínio. Oferece ao leitor um respaldo para comprovar a veracidade das informações fornecidas. Vamos ver algumas formas de citações. Temos três formas de citações. Citações, copiando a frase do autor em até três linhas. Citações, copiando a frase do autor com mais de quatro linhas. E citações, reescrevendo a frase do autor. Sendo que em cada uma dessas formas temos a opção de colocar o nome do autor no início da frase ou no final. Para todos esses tipos, vamos seguir os mesmos padrões para colocar o nome do autor. Para colocar o nome do autor no início da frase, nós iremos colocar primeiramente o sobrenome do autor e entre parênteses o ano da publicação e a página de onde foi retirado. Para citar o autor no final da frase, nós precisamos colocar entre parênteses o sobrenome do autor, o ano da publicação e a página de onde foi retirado. Nesses dois tipos, os elementos dentro do parênteses devem ser separados por vírgulas. E caso haja mais de um autor, devemos colocar o sobrenome dos dois separados com um ponto e vírgula. Na citação, ao final da frase, o autor deve ser escrito com todas as letras maiúsculas. No início da frase, já não é necessário. Vamos então detalhar as formas de citações. Começando pela primeira forma, que seria copiando exatamente a frase do autor com menos de três linhas. Essa citação também é chamada de citação direta. É um tipo de citação literal da obra consultada. Para fazer essa citação, pegamos a frase, copiamos igual a do autor e colocamos entre aspas em nosso texto. Podendo citar o autor no início ou no fim da frase. Vamos para o slide. A primeira forma de citar a apresentada trata-se da citação envolvendo a cópia até três linhas. É um tipo de citação direta. Nos tópicos desse slide, podemos perceber que a quantidade de linhas é três. Percebe-se também que o texto copiado encontra-se entre aspas. No primeiro tópico, evidenciamos que o autor é apresentado antes do texto copiado. E no segundo tópico, depois do texto copiado. As duas formas estão corretas. Outro ponto a destacar é que na primeira citação o nome do autor fica fora dos parênteses. Para citações diretas e longas, com mais de três linhas, não é necessário o uso de aspas. Porém, você pode colocar em um trecho separado. E esse trecho deve ter uma distância maior da margem esquerda, com um recuo de quatro centímetros. O tamanho da fonte deve ser menor que a do restante do texto. Neste exemplo, podemos verificar como ficaria a citação. Observe a distância de quatro centímetros e também o autor identificado no final do texto. Vale ressaltar que o autor também poderia ser citado no início. Ficando, por exemplo, assim. Segundo Rodrigues, 2011, página 25. E aí, iniciaria o texto com um recuo de quatro centímetros. Sendo, neste caso, os esforços para o desenvolvimento de estratégias. E por aí vai o texto copiado. A terceira forma, quando reescrevemos a ideia do autor, é também chamada de citação indireta. E segundo o livro Metodologia Científica, das autoras Gisele Lousada e Karine da Silva Nunes, essa é uma citação que é utilizada quando você precisa comentar as ideias de outro autor. E para realizar esse tipo de citação, precisamos apenas reescrever a frase de acordo com o que queremos. E citar o autor dispensando o uso de aspas. Confira comigo no slide. Para a terceira forma, temos dois exemplos. Os dois exemplos tratam-se de citações indiretas. O primeiro, apresentando o autor antes da ideia que foi parafraseado. E o segundo, mostrando o autor depois do texto parafraseado. Observe que não há uso das aspas. No entanto, a credibilidade foi dada ao autor da ideia. Existe ainda um ponto interessante nessa primeira citação. O uso da expressão et al. Trata-se de uma abreviação em latim para dizer que a ideia tem mais autores. E quando utilizar o et al? Quando o texto citado tiver três ou mais autores. Assim, cita-se o nome do primeiro autor, seguido de et al, repare o ponto, representando os demais. No caso de dois autores, deve-se citar o último nome de cada. Estes procedimentos devem ser seguidos quando buscamos a fundamentação para o nosso trabalho. Baseado no trabalho de outros autores no caso. No entanto, pessoal, por diversas vezes usamos materiais retirados da internet. E esses merecem um pouco de atenção para dar a credibilidade de forma correta. Desta forma, para concluirmos a parte de citações, vamos falar sobre as citações dos materiais que retiramos da internet. Neste slide, eu quero mostrar que, para citar o que retiramos da internet, temos que levar em consideração dois tipos de materiais. Os com autores identificados e os sem autores identificados. Para os materiais que têm um autor, o procedimento é idêntico ao já visto. Caso não tenha autor, você deve citar o nome da revista, site ou instituição de onde foi retirado. Segue os exemplos. Observe o primeiro texto. O primeiro texto foi parafraseado com base na Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. No segundo exemplo, temos um texto parafraseado a partir do documento do Censo Demográfico, feito em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Terminamos, então, a parte das citações. Agora vamos começar a falar e estudar sobre os dados coletados. Nas aulas anteriores, falamos sobre coleta de dados e sobre pesquisa, que são fundamentais em nosso pré-projeto. Sempre buscamos mais e mais informações sobre determinado assunto. Quanto mais dados relacionados ao tema coletarmos, melhor será a nossa fundamentação teórica. Neste contexto, temos os elementos demonstrativos que são formas de organizarmos esses dados. Vamos, então, discutir sobre os elementos demonstrativos mais comuns nos trabalhos finais e também diferenciados. O primeiro elemento demonstrativo que iremos falar são as tabelas. De acordo com o Martim Junho, 2017, as tabelas são elementos demonstrativos que apresentam informações provenientes de cálculos estatísticos. Então, as tabelas são formas eficientes de demonstrar os dados coletados. Temos várias aplicações dessas, porém, o real intuito das tabelas são de demonstrar os dados estatísticos. Ou seja, quando queremos comparar dados que envolvem cálculos, o uso da tabela é uma excelente opção. Vamos ver um exemplo. Aqui temos uma tabela bem simples. Perceba que ela é organizada em linhas e colunas. Ou seja, uma tabela é uma representação matricial. Neste exemplo, temos quatro variáveis. Temos o indivíduo, a massa corporal em quilos, a altura em metros e, por último, o IMC. O intuito dessa tabela é fazer uma relação entre a altura e o peso de cada indivíduo, demonstrando o índice de massa corporal de cada um. Podemos tirar várias conclusões dessa amostra de dados. Por exemplo, com essa amostragem, podemos falar que a altura e a massa corporal são grandezas diretamente proporcionais. Demonstramos isso através do IMC, por exemplo. O indivíduo B possui uma massa corporal maior que o indivíduo A. E ainda podemos afirmar que, por conta da altura, o indivíduo B possui um IMC menor que o IMC do indivíduo A. O próximo elemento demonstrativo que vamos estudar são os quadros. Vamos para o slide para entender este elemento. Confere aí. Os quadros apresentam informações de um determinado segmento estudado. Geralmente apresentam dados qualitativos. Vimos que as tabelas apresentam dados provenientes de cálculos estatísticos. Como vimos no exemplo anterior, nós fazemos análise das variáveis e comparamos através de alguns cálculos. Já os quadros possuem um caráter mais informativo, descritivo sobre um determinado assunto. No livro Metodologia Científica, as autoras Gisele Lousada e Karine Nunes determinam que os quadros, e afirmam, né, que eles são uma forma de transcrição literal dos dados. Aqui no slide, temos um exemplo de quadro que apresenta uma grade de estudos. Perceba que esse quadro tem um teor informativo sobre o que estudar em determinado dia e horário. Perceba também que temos um formato de matriz com linhas e colunas. Enquanto as tabelas trabalham com dados que podem ser comparados através de cálculos e estatística, os quadros têm um caráter mais descritivo e informativo. É importante que você entenda essa diferença. Agora vamos falar sobre a ilustração, que é o nosso próximo elemento demonstrativo. As ilustrações servem para elucidar e explicar o entendimento do texto. As ilustrações são imagens que permitem uma melhor interpretação por parte do leitor do que queremos demonstrar. É uma opção muito válida em nosso projeto de intervenção, pois além de ajudar na compreensão, ela chama muita atenção do leitor, que por consequência, tentará entender melhor o que queremos explicar. Vejamos um exemplo. René Biroche, em 2015, elaborou uma imagem que explica exatamente o que estamos estudando. Observe, trata-se de uma figura que explica, em geral, como um trabalho final e organizado no que diz respeito aos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Para finalizarmos a parte dos elementos demonstrativos, vamos falar sobre os gráficos. Os gráficos, pessoal, eles representam alternativas válidas para as tabelas. Eles também podem possuir cálculos estatísticos. Existem vários tipos de gráficos. Temos o gráfico em barras, de colunas, gráficos em áreas, gráficos em pizza, entre outros. Cabe a você determinar o qual utilizar. O intuito de um gráfico, assim como os quadros, as tabelas, é organizar os dados de maneira que facilite a compreensão. Temos aqui um exemplo de gráfico em barras. Vamos ver o que ele representa. Trata-se de um gráfico desenvolvido pelo IBGE, com dados do Censo de 2010. Ele representa um número de pessoas de 10 a 17 anos de idade, ocupadas na semana de referência, por grupos de idade e sexo. Isso no estado de Minas Gerais. Ao analisar este gráfico, uma série de inferências podem ser feitas. Finalizamos essa parte dos elementos demonstrativos, que são estratégias muito úteis para o nosso texto. Não falamos de todos os elementos do demonstrativo, mas citamos os mais utilizados. Agora, vamos ver como dividir os capítulos ao longo do projeto. Para dividirmos os capítulos, devemos enumerá-los progressivamente, com a finalidade de facilitar a identificação por parte do leitor. Seguindo este exemplo apresentado, temos o capítulo 1 e o capítulo 2. O 1.1 representa a primeira divisão do capítulo 1. Já o 1.1.1 representa a subdivisão da divisão do capítulo 1. Observe o slide e perceba. Verifique como a divisão acontece. Você deve seguir este padrão para dividir os capítulos de forma correta. Bom, agora que já vimos como citar os outros autores em nosso texto, como organizar os dados e como dividir em capítulos, vamos falar sobre a revisão de literatura, que é uma parte essencial em nosso projeto. E a aula de hoje até aqui, ela trouxe essa visão para que nós possamos entender como construir essa revisão de literatura. Pois bem, neste slide, nós percebemos que a revisão de literatura é uma parte na qual será realizada uma pesquisa sobre o que já foi escrito sobre o tempo. É uma busca em todas as fontes possíveis, dando uma fundamentação para o seu trabalho. Vocês lembram que na aula 1, nós falamos sobre o levantamento bibliográfico? Pois bem, como já falamos, o levantamento bibliográfico ocorre depois que já temos um tema definido e delimitado. Nessa parte, nós separamos os materiais que achamos interessantes e na revisão de literatura, o que vamos fazer é basicamente uma busca aprofundada nesses materiais, com a finalidade de embasar o trabalho científico. Essa é a parte em que relatamos tudo aquilo que os outros autores já fizeram e podem contribuir para o nosso projeto de intervenção. Nessa parte, você deve utilizar muitos recursos das citações que nós acabamos de aprender. Então, como nós fazemos essa revisão de literatura? Acompanhe comigo no slide. De acordo com o Martim Júnior, para a construção de uma revisão de literatura bem elaborada, precisamos fazer uma análise crítica do tipo e seus elementos, sendo análise sobre a população, sobre a situação problemática e sobre o objeto de estudo. Então, como já falamos, o título provisório, ele revela muita coisa sobre a nossa pesquisa. Pois eu lhe contei três importantes elementos que são esses elementos que devem ser analisados. Vamos voltar ao exemplo da aula passada, em que tínhamos o seguinte tema. A influência da tecnologia na aprendizagem dos adolescentes do IFNMG Campus Teoflaton. Um título provisório para esse tema poderia ser, por exemplo, a importância da internet em sala de aula para a aprendizagem dos adolescentes do IFNMG Campus Teoflaton. Nossa população seria os adolescentes do IFNMG Campus Teoflaton. A situação problemática seria a aprendizagem e o objeto de estudo, no nosso caso, é o uso da internet em sala de aula. Então, para elaborarmos uma revisão de literatura, teríamos que buscar informações nos materiais. Primeiramente, sobre os adolescentes, verificando ainda se houve alguma pesquisa sobre os adolescentes do IFNMG Campus Teoflaton. Depois, sobre a aprendizagem e, por último, sobre o uso da internet em sala de aula. Devemos procurar um máximo de opiniões dos autores sobre esses três elementos. É claro que não é necessário e nem tem como saber tudo sobre esses três elementos. Precisamos saber somente o que está relacionado à nossa temática. Então, para facilitar a nossa busca, temos que relacionar cada um dos elementos e devemos guiar a nossa busca fazendo perguntas do tipo Qual a relação entre a internet e o adolescente? Atualmente, como é a aprendizagem do adolescente nas escolas? O que tem a ver a aprendizagem e a internet? Quais são os pontos positivos e negativos? Feito essas perguntas, vamos, então, buscar fundamentações de outros autores. A escrita da revisão de literatura é exatamente o relato do que os outros autores fizeram em relação à nossa temática. Em nosso texto, sempre estamos procurando fundamentações em materiais de outros autores. Então, quando citamos um autor, precisamos necessariamente indicar para o leitor de onde tiramos tal citação. Nesse contexto, temos as referências, que é algo obrigatório e essencial em nosso projeto. Vamos, então, ver o que são essas referências e como construí-las. Trata-se de um item obrigatório de um trabalho que deve ser colocado logo após as conclusões e onde o autor deve colocar todas as fontes de informações que usou para escrever o trabalho. Esse elemento textual trata-se de uma página ou um conjunto de páginas com as referências dos livros, sites, artigos, revistas e outros trabalhos que foram usados no nosso trabalho para o embasamento teórico. Para construir essas referências, algumas diretrizes são seguidas, sendo o nome do autor ou autores, o título da obra que estamos referenciando, a edição da obra, caso tenha, o local de publicação, a editora e, por fim, o ano da publicação. As referências devem ser alinhadas na margem esquerda e devem aparecer em ordem alfabética. Escrevemos o último sobrenome do autor em maiúsculo e o restante em minúsculo. Até três autores separamos os nomes por ponto e vírgula. Mais de três autores podemos citar todos eles ou colocar o nome do primeiro, seguido de et al. Como discutir, et al é um termo em latim utilizado para dizer que tem outros, no caso, outros autores. Essas diretrizes, elas são básicas e, para alguns tipos de trabalho, existem outras que devem ser avaliadas com mais cautela. Em caso de dúvidas, na construção das referências, é sempre bom consultar as normas da ABNT. Infelizmente, não teremos condições de expor todos os tipos de situações nesta videoaula, mas vamos ver alguns exemplos comuns. No slide, apresenta um site de consulta que pode ser muito útil para você. Vamos aos exemplos. A título de exemplo, selecionei duas referências que são apresentadas no site Biblioteca ESPM. Está aí o endereço do site. Você pode acessar normas-abnt.espm.br. Lembrando que, na sala de aula, disponibilizo este link no slide. Trata-se de um site com uma série de exemplos das normas da ABNT para apresentação de trabalhos acadêmicos. O material é bom para consulta e pode servir de apoio para o projeto. Vamos aos exemplos. Os dois exemplos dizem respeito ao mesmo trabalho. Verifique que são os mesmos autores, os mesmos títulos, no entanto, o tipo de acesso é diferente. Vamos entender por parte. A respeito do autor, você pode observar que são três autores. O último nome dos três autores são escritos em caixa alta. Eles são separados por ponto e vírgula. E alguns nomes são abreviados. Por exemplo, optou-se por abreviar o segundo nome do autor. Christopher, questão de opção. Para referências com o mesmo ou o menor número de autores, faremos desta forma. Agora, para referências com quatro ou mais autores, poderíamos optar por colocar o nome do primeiro, seguido de et al. Observe agora o título. O título deve ser escrito em negrito ou em tal. Nesse caso, em negrito. E o subtítulo, sem destaque, como é apresentado. Observe como os elementos da referência são separados. Veja no primeiro exemplo. Nome dos autores, separados por ponto e vírgula. Observe também que o que separa o autor do título é um ponto. O que separa o título do número de edição também é um ponto. Novamente, utilizamos um ponto para separar a edição da cidade. Em seguida, temos o nome da editora seguido de uma vírgula, que separa o nome desta e o ano de publicação. Para finalizar, também temos um ponto. No segundo exemplo, temos o mesmo livro acessado pelo pesquisador digitalmente. Assim, é importante que você acrescente à referência o link consultado. Desta forma, todo o material que for retirado da internet, é importante colocar onde está disponível e qual a data de acesso. Verifique no exemplo 2 o termo disponível em e acesso em. As referências são de extrema importância para o nosso trabalho. É importante que você dedique um tempo para entender sobre esse assunto. Com isso, finalizamos o conteúdo da aula, o de hoje. Vamos então para as atividades desta semana. Lembrando o que já foi falado na última aula, vocês terão que fazer as atividades no template que eu disponibilizei para vocês. Nele, tem um espaço para a resolução de cada atividade. Nossa primeira atividade será escrita da metodologia. Nesta parte, vocês devem escrever como vocês irão fazer o seu projeto, como farão o projeto. Terão que especificar o tipo de coleta de dados, tipos de pesquisa e os métodos que irão adotar. Descreva sobre as etapas para a execução do projeto. Aconselho ler as metodologias dos trabalhos que vocês selecionaram nas aulas passadas, para facilitar a escrita. A segunda atividade será a escrita da revisão de literatura. Nesta parte, você deve colocar o que for relevante para o seu trabalho. Faça as perguntas para dar um norte, como demonstrado na aula de hoje. A terceira atividade diz respeito às referências das obras que vocês estão utilizando. E a quarta atividade envolve melhorias no texto apresentado na atividade anterior, na aula passada. É opcional, mas é importante que vocês juntem as duas atividades no mesmo arquivo. Com isso, o arquivo vai ficar mais completo e o trabalho vai tomando forma. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Foi um prazer estar aqui com vocês. O conteúdo que estudamos hoje é de fundamental importância para o nosso projeto de intervenção. Espero que vocês tenham compreendido tudo o que foi ensinado nesta aula. E em caso de dúvidas, não deixem de utilizar o nosso fórum. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço. Bons estudos. 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 Bons estudos.